eu vou filmar ele aqui ó, ele tá indo, ele tá lá no, ele tá no ar, abri agora, ele vai ele tá naquele mesmo lugar, ele tá subindo, tá voltando, olhando pra parede, ele viu moço, ele tá naquele mesmo lugar, indo, voltando, olhando pra parede, ele tá olhando pra parede de mim, ó, ó, voltou, ele tá olhando pra parede, ele vai aí, vai aí, tá olhando pra parede, ó, pegou ele. Diz quando ele pegar, ó, ele tá mirando na parede, moço, vou colocar no YouTube só pra ele, só pra dar um gelo nele, vou colocar agora, rapidão, ele tá no canto, sai daí, sai daí, bê, sai daí, vai lá, vai lá, bota o nome dele, pique, não sei o que, anota aí, bota lá. Tô filmando aqui já, moço. Tá olhando pra parede? Tá, moço. Ele tá indo aí, ele tá lá embaixo, ele tá indo aí, ele tá mirando pra parede, subiu, subiu, bota, subiu, fi, ele tá aí em cima, atrás, atrás, não, desceu, desceu, acabou já, vou colocar no YouTube lá. Aí, desceu, desceu, desceu. Ó.